Carluxo e seus membros sênios, Camilla, Kate e William, receberam os embaixadores residentes na Inglaterra e todo o seu corpo diplomático também, para uma festa lá no Palácio de Buckingham. A foto dos quatro, já chamados de novos Fab Four, viralizou e tem sido utilizada como uma suposta resposta aos ataques dos duques de Montecito. Aliás, o timing desse evento aí não poderia ser melhor, porque a Justiça Britânica reabriu a revisão pedida pelo Príncipe Harry, que quer a proteção da Polícia Metropolitana de Londres, mesmo não tendo mais o título de Sua Alteza Real. Pois é, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados, siga também o nosso Instagram, arroba Detretas Show, custa nada, é de graça. Se você quiser fazer parte do nosso clube de assinaturas, ajudar o canal a se manter, é o primeiro link que está aqui na descrição. Vem, torne-se um tretinha oficial. O pedido de revisão na Justiça, que foi movido pela Marmota de Montecito, também conhecido como Príncipe Harry, vai começar a andar, ou recomeçar, né? A Justiça Britânica vai decidir se ele tem mesmo o direito à segurança da Polícia Metropolitana de Londres, mesmo sem os títulos de Sua Alteza Real, né? Porque atualmente é Sua Marmota Real. Para quem não se lembra desse caso aí, o serviço é pago pelo contribuinte aos membros da instituição Família Real, assim, né? Como o presidente, por exemplo, do Brasil tem acesso, e a família dele tem acesso à segurança da Polícia e das Forças Armadas. O direito está atrelado ao cargo e não ao fato da pessoa ter nascido numa determinada família, né? Vamos deixar isso bem claro. Inclusive, isso é muito discutido pelos antimonarquistas no Reino Unido, que usam todos esses benefícios aí para poder dizer que a família é uma perda de tempo, está mamando na teta do dinheiro público, né? Etc. O que o Harry quer fazer? E é realmente isso, né? Mamar na teta do dinheiro público mesmo. Porque como ele não trabalha mais para o governo, digamos assim, né? Não teria mais, porque ele tem acesso a uma segurança que é pública, né? Porém, ele alega que tem a vida dele, aliás, ele alega que a vida dele pode estar em risco, né? Por isso que ele pediu a revisão. O príncipe Andrew perdeu, mas está fazendo o que qualquer outra pessoa faria no lugar. Ele se aboletou no castelo de Windsor e usa a segurança de lá. Coisa que o príncipe Harry também poderia estar fazendo, né? Se não fosse tão burro e se não tivesse também se casado com o Lord Voldemort. Pois é. A revisão, ela acontece sem a presença do príncipe Harry. Partes do processo, inclusive, correm em sigilo devido às provas, né? De ameaças que ele diz que tem. Enquanto isso, no Palácio de Buckingham, Carluxo deu o maior regaboff do ano, minha filha. Ele fez um evento para mil convidados que celebrava os embaixadores dos países que tem embaixada ali na Inglaterra. Além dos embaixadores, todo o corpo diplomático também foi convidado. Foi a primeira vez, né? Inclusive, acho que em muitos meses, em que os quatro membros sêniores, né? Rei Charles, Rainha Camila e os príncipes de Gales, que são William e Kate, foram vistos juntos num evento de gala. Ficou muito brilho e muito glamour. Os tabloides, obviamente, né? Já estão até usando a foto lá que foi tirada dos quatro para dizer que a retaliação pelas acusações do livro do Homem e Desculpe vem a galope, né? Como uma possível ação judicial, como eu citei no outro vídeo. Vamos relembrar também que Carluxo e o príncipe Harry estavam quase se acertando quando essa história aí do Homem e Desculpe veio à tona. E o que miou o relacionamento dos dois de novo, né? De pai e filho, foi que o Harry não deu um pio sobre as falsas alegações feitas até o momento. Eu cheguei até a comentar aqui que o Harry e Carluxo, né? Estavam planejando de se reencontrar, que o príncipe Harry, inclusive, estava até procurando um apartamento ali em Londres, né? Um apartamento particular para poder voltar a realizar alguns trabalhos por lá. Mas, agora, sabe Deus quando é que isso aí vai acontecer. Porque está todo mundo cuspindo marimbondo. Principalmente na Inglaterra com essa história aí. Uma reportagem, inclusive, da revista People também avaliou o empenho, né? O bom empenho da Camila em se destacar no evento. Dizendo que até a escolha das joias ela está fazendo pensando de uma forma mais política, né? Em novembro, ela, inclusive, usou uma tiara que há muitos anos ninguém tinha utilizado, né? A última vez foi por Betinha. Era uma tiara e um colar de diamantes com rubi para poder receber o presidente da Coreia do Sul. A reportagem, inclusive, da revista People disse o seguinte, abre aspas. A escolha de Camila de usar duas peças de rubi dos cofres reais foi adequada, dado que o vermelho é uma das cores nacionais da Coreia do Sul. Ela uniu joias de dois reinados vestindo uma rara tiara encomendada pela rainha Elizabeth II com um colar projetado há mais de um século antes pelo príncipe Albert para a rainha Vitória. Seu conjunto é uma lição de história real em forma de joias. Fecha aspas. Nesse evento aí dos embaixadores, tanto ela quanto a Kate estavam usando joias que prestavam também homenagens à falecida rainha Betinha Inesquecível. Mas, como sempre, eu quero saber a sua opinião. Essa foto foi mesmo uma afronta. A relação de Carluxo e Coropira foi mesmo para o espaço. O que você diz sobre isso tudo? Deixe aí nos comentários se você curtiu esse conteúdo. Deixe também o seu like. Inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Compartilhe com seus amigos. Ative notificações também para você receber os vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.